Desafio palavras rápidas Eu vou falar uma ação pra você Ação? Ação Action Mas é Vou falar rápido Coloca a mão no cu e cheira Coloca a mão no cu e cheira Cu e cheira Não, você tem que fazer Você cheira o cu? Não, eu não vou cheirar meu cu Eu já fiz quando eu criança A f*** do Palavras rápidas Pega na minha, chana e cheira Pega no chão e cheira Não quero, fedorendo O chão? Não é chão, é chana Depois é Rau de três palavras rápidas Eu vou pedir iFood e você paga Sim, com seu dinheiro e seu cartão Kai, como assim? Como assim você tá entendendo eu falando rápidas Você entendeu só por causa de iFood Pera aí, deixa eu ver Não, entendi tudo Não Quase 90% Que que eu falei Que que eu falei Eu vou pedir iFood Mas você paga Mas eu falei muito rápido Não, não é suficiente Então, pera aí Brasileiro é mais rápido É Eu vou colocar seu dat Pô Eu vou colocar seu gato Para adoção Não 14 é meu Os gatos são meus Caraca Pera aí É Vai Deixa eu chupar seu picolé Não Você já comiu Dois Três Mil É outro picolé Não tem mais Acabou É outro tipo de picolé O que que parece um picolé É um A A Obrigado.